Olha que visual mais maravilhoso aqui do Costão do Santinho Voltamos gente pra mais um dia do dia de verão Que vai até sexta-feira a partir das 5 horas da tarde E hoje vai ter mais um monte de papo, mais um monte de desafios E gente, do meu lado eu já tenho essa pessoa maravilhosa que eu amo Eu tava louco pra ser o dia da tua vinda pra cá pra gente conversar Lui. Minha amiga querida, muito maravilhosa Miga, obrigada por tu ter vindo Ai, obrigada a você, eu tava muito feliz que você ia estar aqui hoje comigo Oi gente, boa tarde, boa tarde pra todo mundo Ó, quem quiser mandar pergunta pra Lui, pergunta, comentário Enfim, temas pra gente conversar É só usar a hashtag dia de verão no Twitter, ok? Que eu vou ler aqui junto com vocês Peraí, deixa eu tirar minha pontinha aqui Eu vou ler junto com vocês e aí eu vou conversando com a Lui A gente vai trocando ideia, beleza? Deixa eu ver se já tem algum tweet aqui Não esqueçam, hein? Usem no Twitter hashtag dia de verão Pra eu ler os comentários de vocês aqui Perguntaram se a gente acredita em signo Cara, eu acredito, até falei isso com o Gui ontem Eu acredito que tem uma certa influência e tal Que faz sentido muita coisa Eu só sou meio avesso a tu limitar a personalidade de alguém com isso Tipo, ai, óbvio que tu pensa assim Tu é canceriana, saca? É, eu também, na verdade não acredito em signo Não acredito em mapa astral Aquela, né, louca? Mas eu também acho isso Isso, na real, me incomoda também Porque as pessoas começam a limitar muito a outra Por causa do signo E às vezes isso é bem chato Principalmente pra pessoas que tem um mapa ruim Tipo eu Ai, meu mapa Então, né Eu sempre peço desculpas antes de falar o meu mapa Porque ele não é bom Eu tenho sol em leão Que já é uma coisa que não é muito boa, né? Mas o resto piora Eu tenho ascendente em capricórnio Eu tenho lua em gêmeos E tenho vênus em virgem Na real, eu tenho muito virgem, assim, no meu mapa Tenho vênus, Marte e Mercúrio em virgem Mas virgem é um amor Você acha? Nossa, eu amo virginiano, gente Eu me dou muito bem Então, mas eu sou muito virginiana Porque como eu tenho essas três casas É casas que falam, né? Acho que é Planetas, não sei Acho que sim Planetas Em virgem eu acabo sendo muito virginiana Em coisas muito importantes, né? E aí, tanto que eu tava uma vez vendo Qual é a porcentagem de terra que tem no mapa Essas coisas, assim E aí o que predomina no meu mapa realmente é virgem Depois é capricórnio É capricórnio Mas eu gosto, eu até gosto Aquela hipócrita, né? Que acabou de falar Eu só não gosto de limitar as pessoas Aí eu falo um signo Como é? Repete, por favor É virgem, depois é capricórnio E depois é leão Mas eu tenho muita terra no meu mapa, assim Eu também, né? Eu sou touro Com ascendente em touro Lua em touro E Vênus em touro Eu não tô inventando 3 de maio de 92 7 e meia da manhã Pode fazer 4 vezes touro, cara Meu Deus Eu acho que eu sou o touro mais touro do mundo Mas touro Dos signos de terra É o menos de terra, não é? Porque rola um pouco isso Não rola? Porque eu sei que Pessoas com Que signos de terra São muito Apegados Muito pé no chão Eu não te acho uma pessoa Muito pé no chão, assim Tipo Que nem um Não, eu sou, amiga Eu sou Eu sou muito Eu tenho muito medo De perder o chão Em todos os sentidos Metafóricos possíveis Assim Eu tenho muito Sou muito preocupado Com segurança Tipo Eu não gosto Se eu não tenho grana Tenho pouca grana Pra ir viajar Por exemplo Eu não vou Porque eu tenho medo De dar alguma coisa Sabe Eu não Eu não sou uma pessoa De me jogar Sem ter Sem saber onde eu tô pisando Inclusive Meu maior medo de profundidade Eu acho que Entra um pouco nisso Assim Eu sou tão terra Que a ideia De não ter onde pisar Me apavora Nossa, real Nunca tinha pensado nisso Talvez o meu medo Com água seja parecido Talvez pode ser isso Eu sou uma pessoa Assim, ó Pra eu fazer alguma coisa Eu preciso me organizar Com, sei lá Duas semanas de antecedência Fazer viagem Eu planejo roteiro Eu vejo quanto dinheiro eu tenho Eu sou muito essa pessoa Assim Não sou Tem gente que é muito impulsivo, né Isso não Que se joga mais Assim, né Não, mas É Isso é de virgem, né Bem sistemático, assim Mas é que eu acho Que você é extrovertido Né Você é uma pessoa Eu acho Não sei se é real Não, eu sou extrovertido Eu sou Embora ninguém acredite Na vida real Eu sou tímido Muito Pra determinadas situações Assim Chegar num círculo social Onde tipo Eu não sou amigo da galera Não conheço ninguém Eu viro num bicho do mato Juro por Deus A menos que tipo O assunto, sei lá Seja algo que eu tenho Propriedade pra falar Diva pop, né gente Tu chegar na rodinha Tá falando diva pop Eu já me sinto em casa Já consigo conversar A arte, óbvio Mas é que Eu sou tímido Eu sou a pessoa que Se eu vou no aniversário Tipo, ah Tu me leva no aniversário De amigo teu Eu vou ser a pessoa Que tá escorada Lá no fundo na parede Olha, não diria É porque, sei lá Eu te acho uma pessoa extrovertida E aí eu não imaginava Que você fosse tímido Mas é porque eu sou muito tímida Eu sou super envergonhada Eu tenho dificuldades assim Em situações sociais E eu acho que isso tem muito a ver com Não, não sei se tem a ver com signo Acho que tem a ver também Com outras coisas Eu amo que a gente falou assim Que a gente acredita mais ou menos E a gente tá duas horas Falando de signo aqui na live, né Mas, ó Quais signos Que tu te dá melhor? Porque, tipo Dizem que tem os paraísos astrais, né Com quem a gente mais combina Libra Gente Quando eu começo a ter uma amizade boa Com a pessoa que eu acabei de conhecer Eu pergunto o signo Ela fala Libra Eu falo Ai, só podia ser Que Libra pra mim é a melhor pessoa Libra Virgem E câncer Eu adoro, cara Mas Libra e virgem Eu amo Eu não sei qual é o meu paraíso astral Não faço a mínima ideia, na verdade Até porque também tem isso, né Às vezes seu sol é em leão Mas o que predomina no seu mapa É virgem Como no meu caso Mas Meu pai e minha mãe são Librianos Então eu tenho bastante experiência Eu não sei De que signo eu gosto mais, assim Não sei mesmo Já percebeu que eu sou uma pessoa Que é separatista nesse sentido, né Eu boto série preferida Eu gosto de eleger Mas é que eu sou muito competitivo Então eu acho que Aham Tipo, na rodinha de jogar uno Eu sou o migo chato, sabe Que, tipo, a gente faz um time Que é eu e tu contra mais dois Eu falo Bá, Lu, e como é que tu perdeu aqui? Cara, era uma coisa tão Jogo de mímica Tipo, aqueles jogos de fazer mímica Imagenção, essas coisas Eu fico revoltado Quando alguém não é bom de mímica Porque eu sou muito bom Eu sou a pessoa que quer participar mesmo Ah, o que importa é participar, amigo Essa situação Aí eu fico assim Escolher coisas, acho difícil Mas, ah, sei lá Eu nunca parei pra pensar, na verdade, nisso Mas eu acho que eu gosto de signos de terra, sabia Porque pessoas muito impulsivas Eu tenho certa dificuldade de lidar, eu acho Assim, que não pensam muito antes de fazer as coisas Porque eu acho que porque eu penso muito Isso me deixa um pouco angustiado Eu concordo contigo Eu também tenho uma dificuldadezinha Com quem não bota pelo menos um pezinho no chão às vezes, sabe E eu não posso deixar de falar Falando dos teus vídeos No teu vídeo Que é o meu favorito do teu canal Que é aquele que tu fala sobre construções sociais E tu explicou de uma maneira maravilhosamente didática Sobre, tipo E eu me identifiquei Cheguei a chorar com o vídeo De meninos que gostam de coisas de menina E meninas que gostam de coisas de menina E tu explicou Que é como se quando a gente nascesse Tivesse uma caixinha Enfim Eu não vou conseguir explicar Depois da live, quando acabar Vocês passem no canal da Lu E aliás, se inscrevam, gente Que além de gostoso de assistir É necessário A gente aprende muito com essa mulher E assistam esse vídeo Eu não lembro o título Mas é um vídeo sensacional, cara Eu posso concordar com a menina que falou Aquele vídeo mudou a minha vida, assim Porque é um conforto Representatividade é uma coisa muito maravilhosa, né Eu não sabia que era o seu vídeo preferido Fiquei feliz Porque sabe, esse vídeo é muito importante pra mim Porque eu mudei o meu conteúdo, né Você sabe que antes eu postava vídeo de música Na verdade, meu canal começou assim E aí eu comecei a observar que as pessoas Tanto as pessoas que iam lá no canal Pra xingar Elas tocavam nessa questão Do tipo Ai, parece um menino Achei que fosse um homem Antes de começar a cantar Ou a fazer comentários agressivos Em relação à minha sexualidade E mesmo as pessoas que me acompanhavam Porque gostavam Elas começavam a perguntar Sobre meu gênero Sobre, ah, por que você usa essas roupas E esse cabelo e tal Ou perguntavam se eu era lésbica E eu pensei Não, a gente precisa falar sobre isso Então eu gravei esse vídeo Expliquei É um vídeo muito pessoal, sabe Eu acho que A minha intenção ali Não era Não é tentar Falar sobre a vida De outras pessoas Eu fico muito feliz Que você tenha se identificado Mas aquilo ali era muito pessoal Foi É, foi a minha infância Foi o que eu passei na minha infância E como isso foi difícil pra mim Entender realmente que Existem essas construções sociais Que nos colocam em lugares específicos Então O mundo me viu como uma menina E disse que eu tinha que usar tal roupa Brincar de tal coisa E eu não queria Eu queria jogar futebol Eu queria Usar calça, camiseta E isso é um absurdo Pra sociedade E isso me emocionou muito Porque Eu também abordo muito Esse tema no meu canal Embora ele seja um pouco A linguagem Seja um pouco mais cômica Eu falo muito sobre isso A minha experiência Porque eu também Sou um menino Que foi ao contrário A tudo que me é imposto Como menino Eu sempre gostei De brincar de boneca De rosa Eu só andava Com mulher a vida inteira Rouge Spice Girls São as minhas bandas favoritas Então quando eu vi o vídeo Eu me emocionei Porque embora eu desenvolva Um trabalho falando disso Também no meu canal É muito louco Tu ver outra pessoa falando É como se tu não falasse Porque Ai, é muito maravilhoso Tu tá ali sentado E fala assim Cara, essa é a história Da minha vida E ainda que seja um vídeo Muito pessoal pra ti A gente não dimensiona Quantas pessoas Têm a mesma vivência É, não, assim Eu acho que A importância da internet Hoje É incrível Porque é bem isso Que você tá falando Assim Eu gravei o vídeo Lá em casa Sozinha Falando sobre a minha vivência E isso atinge tantas pessoas Eu acho que Quando a gente foge Do que é considerado Normal pela sociedade A gente se sente muito sozinho Porque a gente acha Que só a gente é assim A gente vê todo mundo Parece, né Parece que todo mundo É de um jeito E você é diferente Você pensa Cara, eu nunca vou ser feliz Eu nunca vou ser uma pessoa Bem sucedida E aí quando você vê alguém Ocupando um espaço Falando Ó, eu passei por isso E tá tudo bem Eu sou feliz Você se sente É um conforto Realmente É um conforto Ah, é um bálsamo É um bálsamo Mas é maravilhoso, gente Inclusive fica essa mensagem, né Porque aqui no dia de verão Tem muito challenge Tem muito meme Mas tem papo cabeça também E tá tudo bem Viu, gente? Tá tudo bem Assistam o canal da Lui Assistam o meu canal A gente aborda esses temas E um convite assim De coração mesmo Pra galera entender Que tá tudo bem E ser quem se é, né Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau